E aí galera, beleza? Eu sou a Sakura Pranks, e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer o cutelo do Kento do anime Jujutsu Kaisen. Uma peça extremamente fácil de fazer, eu fiz ela em dois dias, contando com o tempo de secagem de algumas peças, e eu utilizei um monte de restos de papelão, um pouquinho de massa de EVA e um lençol velho pra fazer essa peça. Então bora lá. Essa peça aqui vai ficar na dificuldade iniciante. Ela é realmente uma peça muito fácil de fazer, e eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Também não precisa de muitos materiais pra fazer ela. É um projeto bem adaptável. Bom, pra fazer as peças do Kento, eu vou transformar esses pedacinhos de isopor nas peças que eu preciso. Pra começar, eu vou fazer o cabo do nosso cutelo, e pra isso eu peguei esses pedacinhos de papelão que já estavam pré-cortados nesse tamanho. Eu acho que eles são as abas de uma caixa, e usando a minha mão de referência, eu vou mais ou menos desenhar o formato do cabo do cutelo. Tanto na grossura, quanto no comprimento, pra que ele vista mais ou menos na minha mão. Lembrando que eu vou colocar ainda o material em cima desse pedaço, então eu vou fazer ele um pouco mais fino, porque eu espero que ele fique na finalização, porque como eu vou cobrir de massa, ele vai acabar aumentando um pouquinho de tamanho. Cortei um, e agora eu tenho que repetir o processo com todos os outros. Você usa a sua referência pra fazer a marcação, e depois recorta com tesoura do mesmo jeito. Eu fiz acho que quatro vezes isso no total. Depois que eu tava com todas as quatro partes recortadas, eu vou colar elas utilizando cola quente da Tech Bond. Não precisa colocar muita cola, mas principalmente nas bordas, pra ter certeza que você vai conseguir uma boa fixação. Cuidado pra não se queimar, e pressiona pra ter certeza que as peças estão bem juntinhas. Continua adicionando pedaços até terminar de ter o volume, até terminar toda a colagem, né? E ter o volume que você precisa, o volume que você quer pra peça. E se você quiser acompanhar mais conteúdo, me siga nas minhas outras redes sociais. Eu uso bastante o Instagram, e ia ser bem legal ter você por lá. A próxima etapa é definir o tamanho do cutelo em si, e pra isso eu vou utilizar essas outras abas um pouquinho maiores que eu tenho de papelão. Eu ainda acho que isso é aba de caixa de papelão, porque como eu guardo essas coisas, e elas eram todas mais ou menos na mesma medida, eu acho que eram abas de uma caixa menor, e depois abas de uma caixa maior. Mas como eu vou definir o tamanho que eu quero que elas tenham de qualquer forma, você vai definir o tamanho que você precisa, de acordo com o material que você tem em mãos. Eu tô usando as minhas próprias medidas de referência pra eu ter noção de quanto grande eu preciso que essa peça seja. Se você for uma pessoa bem menorzinha, faz um pouquinho menorzinho. Se você for uma pessoa maior, faz um pouquinho maior, pra não perder a proporção da peça, tá? Essa primeira parte que eu tô cortando, ela vai ser a parte das costas do meu cutelo. Onde as minhas duas lâminas vão encostar. Porque a lâmina do cutelo dele faz mais ou menos um triângulo. Se você olhar ali de cima, né? Então eu preciso que eu tenha um lado menorzinho, e aí eu preciso de outros dois lados no formato do cutelo, que é essa peça que eu peguei agora. Assim eu faço o formato do cutelo em si, que é um formato triangular. Dá pra ver também que as abas do cutelo em si, as áreas da lâmina, elas são em ângulo, elas não são retas. Pra dar aquele formato um pouco diferente que tem a peça. A arma do quinto, ela não é exatamente um cutelo, mas ela tem o formato básico do que um cutelo teria, né? Então é legal você manter essa proporção. E agora eu passei cola quente, demorei um tempo pra decidir qual era o lado certo que eu tinha que colar. Muito importante, não colar os lados errados. E aí eu vou fixar essa aba, né? Essa parte da lâmina, com bastante cuidado, até que ela esteja completamente firme. E vou repetir esse processo do outro lado também. De novo, muito cuidado pra elas não ficarem fora de simetria, e também fora de tamanho, né? Como eu colei ela solta no meio da peça, eu preciso ter certeza que a marcação tá a mesma do outro lado. Assim meu cutelo acaba não ficando torto, né? Então eu tirei os excessos, recortei, passei cola, e aí eu seguro ela fazendo esse ângulo no meio, pra fazer o formato da lâmina. Agora que eu já tô com os lados base colados, eu vou prender o cabo. Pra prender o cabo, como você pode ver, a parte de trás, ela é mais folgadinha, né? Então eu vou adicionar pedacinhos de papelão, do papelão que recortei mesmo pra fazer essa peça, então dos próprios pedacinhos. Só o suficiente pra balancear o formato do cabo, e ter certeza que ele vai ter distâncias iguais dos dois lados. E aí com os pedacinhos de papelão de calço, eu vou colar eles na base, né? Do meu cabo. E depois eu vou colar essa base do cabo com o calço dentro do meu cutelo. E assim ele vai ficar bem firme e simétrico. E aproveita que a gente tá na primeira semana do ano, se inscreve no canal, pra você não perder nenhum dos muitos conteúdos que vão ter aqui nesse ano maravilhoso. Ano passado a gente teve mais de 80 conteúdos aqui, então se inscreve pra não perder esse ano. Agora eu vou pegar massa de EVA misturada com massa de biscuit. Eu já falei dessa mistura várias outras vezes aqui no canal pra vocês, já mostrei essa mistura várias outras vezes aqui pra vocês. Se vocês quiserem saber por que eu não vou usar só massa de EVA, tem um vídeo só sobre massa de EVA, explicando que ela é um material um pouco frágil. Se você quer saber por que eu não vou usar só massa de biscuit, tem vídeo aqui no canal falando sobre massa de biscuit, falando que ela fica pesada, que ela pode ser um pouco complicada de se trabalhar. Eu gosto da mistura porque eu consigo o balanço ideal dessa massa e ela rende mais a minha massa, né? Então eu gasto menos da de biscuit, gasto menos da de massa de EVA, todas essas coisas. E eu vou usar ela pra cubrir o cabo, assim eu consigo um formato um pouco mais orgânico. Eu vou primeiro abrir um pedaço de massa. Eu podia, obviamente, ter usado menos massa nesse dia, mas eu gravei esse tutorial no ano novo. Então tava uma correria aqui em casa. Acabei gastando bastante massa, né? Acabei tendo que lixar depois essa peça. É um trabalhinho extra, mas se eu tivesse feito com mais cuidado, se eu tivesse feito com mais atenção, mais tempo, eu com certeza teria conseguido o melhor resultado logo de primeiro. E eu vou cobrir o meu cabo de papelão utilizando essa massa, porque aí eu não tenho que me preocupar em lixar o papelão, eu não tenho que me preocupar em pintar o papelão, eu não tenho que me preocupar com nada. Vai ser muito mais fácil e ela vai ficar redondinha, bonitinha, toda certinha, com um acabamento mais delicado, de uma única vez, um único trabalho. Como você pode ver, eu não tô passando cola nem nada, porque a massa de EVA, ela segura muito bem no papelão. Ela tem uma boa agarrada, você não necessariamente precisa colocar cola nenhuma pra fixar. Ela vai impregnar mesmo no papelão, principalmente porque ele é um material mais poroso, tá? Se você estiver trabalhando com um material que não seja poroso, recomendo passar alguma cola, mas se não, faz assim. Pode passar direto que ele segura. E aí vai com cuidado e carinho, com as pontas dos dedos, modelando, tira o excesso de material, sempre que possível, né? E vai devagarinho fechando todas as emendas e acertando o formato pra ele ficar mais arredondadinho possível. E espera secar, muito, muito importante. Eu esperei secar alguns dias. Desde uns quatro dias, eu esperei secar completamente. Agora, enquanto a minha peça seca, eu vou adiantar o processo pra fazer a minha lâmina do cutelo. Tô fazendo entre aspas com as mãozinhas. Porque a peça dele, a arma dele, não é uma arma que tenha lâmina do cutelo em si, a amostra. Ela tá coberta com tecido. Então eu vou pegar um resto de tecido que eu tenho aqui. Literalmente, gente, isso é um retalho de tecido que já foi usado pra zilhões de outras coisas. E eu vou recortar tiras de tecido compridas no zoiômetro mesmo, sem nenhuma medida exata, pra que eu tenha tiras de tecido pra poder enrolar na minha lâmina do cutelo. Eu recortei mais tiras do que eu precisava e acabei com algumas aqui extras que eu acabo guardando pra um próximo projeto, quando eu precisar enrolar mais alguma coisa. Se você não tiver um retalho que nem eu de tecido, e precisar comprar uma peça nova de tecido pra fazer isso, ou utilizar uma camiseta, alguma coisa assim, meça quanto você vai precisar antes de começar a cortar ou comprar material, pra ter certeza que você não vai ter excedente nem falta daquele material, tá? Ai, mas eu não tenho tecido. Você até consegue fazer com papel, se ele for um papel bem macio, porque você consegue imitar as dobras com um papel, tipo um papel manteiga, alguma coisa assim. Você pode utilizar uma camiseta velha. Nesse caso, esse tecido, eu tenho quase certeza que ele era um lençol velho. E tem outras coisas que você pode fazer pra ter esse efeito de tecido. Depois que eu tava com todos os meus tecidos recortados, eu distribuí eles em cima da minha mesa de corte, que também é uma mesa hipermeabilizante, né? Ela aguenta umidades, essas coisas. Se você não tiver uma mesa de corte, você tem que fazer esse processo em cima de algum lugar que não se preocupe em sujar, que não se preocupe em manchar, e coisas assim, tá? A gente vai pegar tinta PVA mesmo, que é normalmente essa que eu uso aqui no meu vídeo, e eu vou umedecer ela bastante, tá? Bem mais do que normalmente eu umedeço. E aí eu tô utilizando a tinta direto da tampa que fica na tinta. Elas acabam juntando tinta ali na tampa, eu vou usar essa tinta mesmo, ou eu vou misturar ali mesmo, pra eu conseguir ter um resultado mais rápido, né? Economizar material também. E com água e um pincel de ponta redondinho, eu vou aplicar, girando o pincel de um lado pro outro devagarinho, ou usando a pontinha do pincel, várias dessas manchinhas que ele tem nesse cutelo. Esse cutelo ali em volta desse tecido, eu dei de manchinhas quase como um padrão entre onça e vaquinha. Ele tem também esse padrão na gravata, e a gente vai replicar isso aqui. É importante você ir devagarinho, você não se preocupar muito em ser preciso, ele não é um padrão preciso, né? Ele tem ali a diversidadezinha dele, ele tem uma não padronização, uma não perfeição no padrão dele, né? E vai aos poucos adicionando os pontinhos, até você tá satisfeito com o resultado. E também é importante lembrar que você tem que aplicar esse padrão em todo o comprimento da sua fita, ou no comprimento da fita que vai ficar aparente, né? Não adicione muita água na sua mistura, tem um ponto onde você vai conseguir adicionar água que seja bastante, mas não em excesso, porque a tinta pode acabar ficando muito, muito aguada, e quando você aplicar a pontinha, né? O ponto, a marca, ela vai acabar vazando. Tem um termo técnico que é sangrar, né? Bleed em inglês. Que ela vai acabar passando da deliminação onde você pintou, e por causa da umidade extra, essa tinta vai esparramar e vai acabar ficando maior, mais manchada. Vai com carinho, vai com cuidado pra não fazer isso. E em duas pedaços, eu adicionei muito mais água do que eu precisava. E eu utilizei elas pra ser o fundo, as tiras que foram primeiras do meu cutelo, exatamente porque elas não estavam perfeitas. E eu escolhi as mais bonitas pra ir em cima, na enrolada do meu cutelo, pra dar aquela escondidinha. Se acontecer com você, faz isso também. Espera secar completamente, tá? Antes de mexer nessas tiras pintadas. Pra finalizar o meu cabo, eu utilizei tinta da Tecbond. Eu utilizei tinta spray preta. Depois que ela secou, eu passei o Vinicius pra ela ficar com esse visual um pouquinho mais brilhante. E como eu comentei com vocês, eu lixei antes esse cutelo, esse cabo do cutelo, tá? Mas é só porque eu fiz... Eu fiz besteirinha lá atrás. Não precisa lixar se você fizer um bom acabamento logo do começo. E agora, com mais cola quente, a gente vai adicionar as tiras do cutelo. Eu tenho que dizer que estava muito frio nesse dia. Foi tipo, um dia, dois dias antes do novo aqui. Ficou... Nossa, minha voz foi embora também. Ficou muito gelada, então a cola quente não tava esquentando o suficiente. A minha pistola pequenininha, ela não tava conseguindo esquentar a cola quente. Foi um trabalhinho pra fazer ela ficar quente o suficiente. Primeiro que eu vou fazer é adicionar um pedacinho de tecido na ponta dos dois triângulos. Assim que a pessoa olhar de cima ou de baixo do cutelo, não tem pedaço faltando, ou pedaço que não tá coberto, né? Depois que os dois lados estão cobertos, eu dei um acabamentozinho, a gente vai começar a enrolar nossas tiras em volta dessa peça. E isso é muito simples. Cola numa ponta, enrola. Cola numa ponta, enrola. Cola numa ponta, enrola. E repete até você estar satisfeito com o resultado final. E é isso. Foi assim que ficou a nossa peça. Bananas. Tô rouca hoje. Lede com isso. E se você quiser apoiar o canal, continuar criando conteúdo aqui na internet, você pode adicionar um polvinho. Os polvinhos são os membros do clube de canal aqui no YouTube. Tem um botão aqui embaixo do Seja Membro. Clica lá e dá uma olhada. E muito obrigada a todos os nossos polvinhos lindos e maravilhosos que vêm ajudando a gente a criar conteúdo aqui no YouTube. De verdade, vocês são muito especiais e moram nos nossos corações. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa peça. Ela foi realmente simples de fazer. É o primeiro conteúdo desse ano e eu queria que fosse algo simples pra gente começar com o pé direito. É uma peça que você pode fazer com qualquer coisa que você tiver na sua casa. E acho que ela dá um impacto bem legal, né? Então é isso, gente. Beijo e até a próxima.